Olá pessoal eu vou mostrar dois fones de condução óssea que eu comprei o primeiro que eu comprei na verdade foi esse aqui ó o nome dele é a marca é ITBLUE ele é o LE2421 acho que alguém postou lá no Twitter eu achei interessante e na verdade se você for olhar a caixa e a propaganda dele os vendedores dizem que ele é de condução óssea isso é mentira ele é um fone de condução aérea então o som sai por aqui e aí você fica com a parte do ouvido descoberta não fica com muita parte muito do ouvido descoberto mas fica com uma parte razoável do ouvido descoberta não é verdade que dá para ouvir bem as pessoas dá para ouvir mais ou menos as pessoas principalmente se o volume tiver alto mas eu acho legal que ele encaixa bem eu acho legal que quando você quer tirar você simplesmente deixa no pescoço e a bateria dele dura horrores sei lá acho que na caixa fala 16 horas é claro se você não ficar escutando direto para mim funciona muito bem ele tem um botão de liga e desliga aqui e botão de volume eu acho que tem outras opções aí quando você aperta duas vezes mas nada muito muito sofisticado aí eu resolvi comprar esse aqui o nome dele é away e eu acho que é o 8 a 889 bl veja essa parte dele ó compara com esse aqui a parte dele é menor que ficar que ele também é de condição óssea por o som sai por esse buraquinho aqui ó dá para ver muito bem som sai por esse buraquinho então ele deixa mais do ouvido descoberto o que é uma vantagem e ele é bem leve então às vezes nem sente que você tá com ele por outro lado a bateria dura bem menos sei lá eu acho que três horas escutando já acabou e ele só tem um botão que é o botão de liga e desliga que eu acho que também dá para fazer outras funções se você apertar duas vezes mas eu realmente eu gostaria que ele tivesse um botão de volume que às vezes é curiosamente às vezes o volume dele fica muito alto para mim para o meu gosto para os meus padrões né como eu basicamente escuto podcasts e eu escuto lavando prato escuto andando escuto correndo escuto fazendo exercício ou eu escuto música para fazer exercício por exemplo eu não me preocupo muito com a qualidade do som então não posso dizer a porque às vezes o pessoal diz a qualidade eu fui escutar música a qualidade do som não é boa então nenhum desses dois se você estiver procurando qualidade do som nenhum desses dois provavelmente vai te servir mas eles são bons para para o que eu quero que é fazer um microfone com a bateria razoável assim no caso do segundo é uma bateria que eu posso sair para correr não vai acabar enquanto eu tiver correndo mesmo que seja uma hora de corrida não corro tão tão longo assim eles você tirar eles você deixa ele no pescoço e fica confortável lá no pescoço esse aqui eu diria que ele ele se encaixa bem no no ouvido se encaixa melhor no não nem no ouvido na cabeça esse aqui se encaixa um pouco pior essa baixa aqui ela fica meio bamba para mim mas é o suficiente para o que eu preciso e como eu disse isso aqui é mais leve eu acho que são essas as principais características desses fones de condução por ar ou fones de condução aérea a outra vantagem deles é que os dois custam menos de cem reais bom então você consegue encontrar shopee aliexpress mercadolivre os dois por menos de cem reais como eles têm uma grande bateria eu achei bastante útil e não fica com aquele problema de ficar uma coisa que por exemplo eu tenho esse outro aqui deixa eu ver se eu pego ele esse aqui da jbl ele é muito bom também a bateria dura bastante mas para pessoas como eu que tem problema de sei lá produção de cera não é muito higiênico então esses dois aqui são melhores nesse aspecto é isso pessoal um grande abraço e se vocês tiverem alguma dúvida curiosidade é só perguntar aí nos comentários